Olá chicos, hoje jogaremos álcool com xumar e dipou. Eu tenha quase como 4 anos, espero se me desinstalo y. Agora estou iniciando de novo xd, sigamos com o vídeo. Y pesamos muriendo em plena parte da xd. Joguemos outra vez. Joguemos outro juego, este es um poquito aburrido xd. Olá po insano como te sentes? No mimires azilt voia dejarem ele a calha e caca viviente. Música 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 A verdade esse jogo não me gusta tanto pelo o jogo para tener moneditas e keys. A verdade esse jogo não me gusta tanto pelo o jogo. Ok joguemos este. A verdade esse jogo não me gusta tanto pelo o jogo. A verdade esse jogo não me gusta tanto pelo o jogo. A verdade esse jogo não me gusta tanto pelo o jogo. A verdade esse jogo não me gusta tanto pelo o jogo. A verdade esse jogo não me gusta tanto pelo o jogo. A verdade esse jogo não me gusta tanto pelo o jogo. A verdade esse jogo não me gusta tanto pelo o jogo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.